Já vem daí A saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização O que vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu despeço a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E do peclado Pro seu coração Tchê rê 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 Tchê rê rê Um facadil Tchê rê 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 Tcha-ra vem daí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a frente ela tá encossando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Onde vai que fecha no colchão E ela rouba a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa do lado das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela rouba a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeça a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na pegada dos balões que é diferente Bora, Filipe, bora! Pra tocar seu coração Aumente o sonho da play aí, bebê Falou que tô com o mojo da tua cara E não quero te denigrar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só pra você me ligar Ah, e eu vou correndo te encontrar Só dá pra você me ligar Eu vou correndo te encontrar Só basta vocês me ligar Ah, e eu vou correndo te encontrar Só dá pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima assim, ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão Balões da pisarquia, o comandante vem Balão, esse é o avião O comando, o sucesso Vai, 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 vai Sucesso, meu irmão Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas só basta você me ligar Tá Obrigado, gente Sucesso, barulho da pisarquia Faz barulho, turma Pro chá de avião aí Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Sucesso, meu irmão Deus abençoe Obrigado, pai Que Deus me dê muito sangue de vida Faça hoje, muito obrigado Obrigado Faz barulho, safado Que gostou, faz barulho aí Ah, do hidrocar Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malo escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela acertou com o bicho, a gente foi, caiu na farra Fiz garrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar um outro cabra lá Cabra, ô, chega Tome vento E pode crer, você merece um prêmio Cabra, você é Tome vento E pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-malo escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou com o bicho, a gente foi, caiu na farra Três garrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro Foi no banheiro, do nada ela sumiu Um coração que é o banheiro E pode crer, você merece um prêmio 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 Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus estados não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Que beijar sua boca e toque Que coxinha sem roupa e fazer Um 9, 9 pra você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Jamais recairei Isso é maior de apesadinha nação Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Em dia não, seus estados não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Que beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um 9, 9, 9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Isso é maior de apesadinha Receita a filma É maior de apesadinha Eu já te superei Agora eu vou beber Puxa, menina Essa piscina romântica do Marão Pra atacar a superação Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe a Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Tô com saudade Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Eu aposto você também tá Conheço de longe a Soria Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô com saudade O desejo que eu tô de você Que é tua sentada Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada José Felipe Só levanta as cabeças Papai Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí enquanto Dá aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Por seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Enquanto tem vontade Se sentir saudade Se sentir carente O lembrar da gente Me chama que eu vou E não só fala salva Na rede armada Dentro do banheiro Embasão do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí enquanto Dá aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente Pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp Quando é vontade Se sentir saudade Se sentir carente O lembrar da gente Me chama que eu vou E não só fala salva Na rede armada Dentro do banheiro Embaço do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando é vontade Se sentir saudade Se sentir carente O lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaço do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Vão filha Isso é barato E eu É barato A gente faz amor Pra fazer amor com você Independente de minha noite ou não Eu vou deixar você embora Mas caminha marcador E agora o seu namorado Vai saber Vai saber Do que eu vou Amor A gente faz amor A gente faz amor Muito amigas Muito amigas no seu palo Faz tempo que a gente tá ficando E um coitado E o coitado não percebe Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora Mas caminha marcador Eu vou deixar você embora E agora o seu namorado Vai saber Eu vou deixar você embora Essa pesadinha Pra tocar no farinado Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu Você deu pra outro usar Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida Eu quase louco Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Vai manda a despedida Vai manda a despedida Eu só queria uma noite Pra sair com gosto da sua vida Vai manda a despedida Eu acho que vou deixar de seguir Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu Você deu pra outro usar Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida Eu quase louco Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite Pra sair com gosto da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite Pra sair com gosto da sua vida Do amor da despedida 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 Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda, mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela, partiu a balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço, é toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda, mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer E eu não venha me esquecer Não esquece Esquece nós não, hein, Jorge Respeita as firmas, hein Barões da pisadinha Bala, Filipão Meu parceiro Jorge e Barões da pisadinha Pisadinha e sertanejo Musicalidade na vida Respeita as firmas, bebê Pananana A roupa Pra trocar seu coração Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apague nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou Na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei Eu te arranquei Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Se aperta no verde eu ligo Pra maior e maior aí Zé Oh, Barões da pisadinha Da roça pra cidade Levando o piseiro Levando o piseiro pro mundo É assim que funciona Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas vozes da lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Mas não liga Se não o coração ativa Se apertar o verde Eu volto pra sua vida Tu acha que eu sou o seu lanchinho 24 horas Que tu dá um toque no celular e eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Tu tá pensando que eu tô fácil Parabéns, acertou minha resposta é sim Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Tu acha que eu sou o seu lanchinho 24 horas Que tu dá um toque no celular e eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Tu tá pensando que eu tô fácil Parabéns, acertou minha resposta é sim Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Pai amor, me chama, me ilude Quanto mais tu pisa, mais eu viro grude Pai amor, me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho, gostosinho, tipo e fude Y você vai cabездirinho, gostosinho E você vai cabelar, com mim Que eu chego ligeirinho, gostosinho Enquanto mais tu pisa, mais eu viro grude Enquanto mais tu pisa, mais eu viro grude Dê-te, mais eu viro GPS Já que a roda ali Essa vivinha na boate Continuando o batidão Quero os papai tomando uísque As minhas nuvens com limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior O paredão no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera engordou Para respeitar essa pegada que vem do interior Para que avisa o Brasil que o fizeram me chorou O paredão no meio do nada Pra uma festa no interior O paredão no meio do nada Com a batida que grudou A poeira subiu e a galera engordou Respeita essa pegada que vem do interior O paredão no meio do nada Para respeitar essa pegada que vem do interior O paredão no meio do nada Para respeitar essa pegada que vem do interior É pareça pesadinha O paredão no meio do nada O paredão no meio do nada O paredão no meio do nada Solta o paredão no meio do nada Solta o som no paredão Solta o som no paredão, papai Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci Me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci Me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Que me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Mais uma do Maranhão Pronto, ok, meus paredões Aumenta o seu, DJ Tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra Tem meus viraldinhos, tem minhas cachaça Vou aliançar no dedo Só se for pra ver a garrafa Me amarrar Vou nadar Se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Me amarrar fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma Se eu pego o mundo inteiro Vou girar só ali, Filipão Tá todo mundo dizendo tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Não dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá Por como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra Sem meus giraltinhos, sem minhas cachaças Aliás é modelo só se for pra ver a garrafa Me amarrar Como nada se namora fosse bom Ninguém tava solteiro pra que eu pegar só uma Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Fala pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Fala pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que eu pegar só uma se eu pego o mundo inteiro O meu Deus já tá solteiro É valendo o meu dia O meu Deus já tá solteiro Deixar a mão no fim de zero Faltou a caia A pisadinha do maré Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Barão é barão Barão é barão Barão é barão Safadão é safadão Tem que respeitar, bebê Ele é ele Eu sou eu Que é isso Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida eu quase louco Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou O coração precisa Com a moda despedida Com a moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com gosto da sua vida Com a moda despedida Com a moda despedida Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar Eu tenho que te ver pra acreditar Com o amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro Você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida eu quase louco Você posta sorrindo e eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com gosto da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com gosto da sua vida Do amor da despedida 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 Obrigado.